...riscos, portanto, nunca também dei grandes porradas num único dia. É claro que você tem no mercado sorte, por exemplo, eu estava vendido numa posição razoável em sadia no dia que a sadia quebrou, então ela amanheceu no dia seguinte e caiu em 25%. Eu já na época que era professor, não ainda analista, eu estava vendido em OGX no dia que descobriram que lá no poço que ela tinha cavado tinha só água e ela saiu de 9 para 6. A gente iniciou um trade a 9, ela caiu para 8,90, 8,80 e aí fechou e abriu no outro dia a 6. Então, enfim, foi um evento de sorte, enfim, da mesma forma que em outros momentos, já como analista, a gente estava comprado, meio que o EFD, tudo que a gente estava comprado abriu no ponto de stop, a gente teve que sair perdendo muito mais do que gostaríamos. Agora, eu sou muito otimista com o mercado, principalmente no swing trade, porque a gente vive um momento hoje que é muito diferente de momentos que a gente viveu de 2011 a 2015, até o final de 2015, que é um momento que se tem tendência. Eu sei que a gente passou três meses aí andando meio que de lado, mas depois de uma subida fantástica, quer dizer, você gordou, engordou, engordou e perdeu um pouco de gordura em três meses. Mas o que a gente vive hoje também é a tendência. Quando o Alexander Helder, a gente trouxe ele aqui no Brasil no começo de 2012, 2013, uma das coisas que ele falava é, não interessa se está em tendência de baixo ou de alto, o que interessa é que o mercado se mova. Então, a gente não pode reclamar disso, você pode até não ter vendido nessa queda, mas a gente tinha todos os sinais de venda. Eu me lembro do Rafi falando, olha pessoal, não acredito mais que a gente vai romper o grupo esse ano, lá no estúdio do domingo dele. Vocês que acompanham o Swing Trade comigo viram lá uma linha de tendência que a gente falava, pessoal, só não pode romper essa de tendência, senão vai cair. Ou seja, a gente viu isso no gráfico. O mercado se mexendo é o que basta para a gente. Agora, não de um dia ruim, mas de um período ruim. A gente teve uma forte queda em 2008 em tendência, com bastante intensidade, mas que deu para ganhar muito dinheiro com o Swing Trade. 2009, uma volta rápida, aonde eu consegui o melhor retorno no Swing Trade na minha vida, porque você comprava coisa, por exemplo, Rossi, ela subiu, tipo assim, uma semana seguida, 10% ao dia, coisa que eu nunca vi acontecer e vi naquele momento. Mas depois a gente teve uma fase entre 2011 a 2015, cara, que o Swing Trade, a gente precisou se reinventar, por exemplo, eu criei regras de stop, eu iniciava a operação na quarta, zerava na sexta, porque a cada semana mudava em tendência. Então, no final das contas, o que eu entendo é o seguinte, se o mercado se mexer, para a gente basta, o que ele não pode é ficar de lado. Então, independente de se vai a 30 mil, a 150 mil, dante-se, o que importa é que vá o mais rápido possível, e que seja sempre em tendência para a gente conseguir se aproveitar dessa tendência para fazer as nossas operações. Excelente essa conclusão, já vou passar para o Rafi. Quero ouvir sua opinião sobre o ciclo, mas é melhor que o mercado se mova do que ande de lado, como o André falou. A gente andou de lado, talvez, quatro meses, fevereiro até maio, quase quatro meses ali, lateralizado, e agora caiu tudo de uma vez. Como é que foi a comunicação, principalmente com quem segue e vendendo a ideia que a gente está no ciclo de alta? Poxa, mas está no ciclo de alta, andou quatro meses de lado, agora caiu tudo. Como é que fica na comunicação com o investidor, que mesmo sem swing trader, às vezes é muito imediatista e quer o retorno, parece que presta conta para alguém, preciso do retorno agora. Como é que fica nesse lado de suas convicções, dizem que a gente está no ciclo de alta, mas como convencer os outros de que a gente ainda está no ciclo de alta? Boa tarde. Difícil, né? Muito difícil. Eu acho que, para responder a sua pergunta, vou pegar o gancho do Giba e do André. A gente... A comunicação fica muito difícil, porque eu vou sair um pouco do tópico, mas eu prometo que eu volto. Estava comentando isso lá fora. As pessoas estão cegas, né? Extremamente cegas. A gente tem um noticiário ruim. A gente foi afetado moralmente, pela Lava Jato. A gente tem um ambiente político caótico. As pessoas saem na rua e só vê desastre. Aí vem uma greve para o país. Então, na hora que você vai trazer, agora voltando para o nosso tópico, vai trazer alguma convicção, ela também acaba perdendo força, porque a gente acaba ficando muito certo. Então, discordando um pouco de vocês, Giba, eu não vejo terrorismo. Eu vejo simplesmente uma comunicação muito pesada, e essa comunicação pesada acaba fazendo com que a gente não enxergue... Nada de uma piscina-torra. Você não sabe onde você está indo, como você está indo, se está fundo, se está raso, onde é que está a borda. Então, a comunicação vai ficar muito difícil, porque as pessoas não conseguem enxergar o além, não conseguem ter uma paz interior para conseguir enxergar o além. E aí vem a nossa missão. A nossa missão com a nossa convicção, com a nossa visão do mercado e com a nossa experiência. A gente passou por um momento maravilhoso de 2012 a 2008, de super tendência, de um super ciclo, que foi de criação de valor, e agora houve um movimento de destruição de valor forte, a partir de 2009, 2010, boa parte por aspectos políticos e outros também econômicos, mas essa destruição aconteceu. E, de fato, devendo o gancho do André, a gente está no início de um ciclo absurdamente maior e evolutivo da nossa história do tempo de mercado, de plano real, de estabilidade econômica, entre outras questões ligadas à economia que foram construídas e são mantidas até hoje. Então, dito isso, como a Bolsa cai dos 70% dos 30%, 20%, 15%, quando acontece esse movimento, hoje, entendendo essa linha do tempo que eu acabei de comentar, fica muito mais compreensível entender que, claro, não é o momento de sair abraçando o mundo achando que só o longo prazo resolve, compra empresa boa e acabou os problemas. Não. Não. Mas, por outro lado, esse movimento, ele dá uma certa sobriedade e razoabilidade e razão para que você entenda que, a partir dessa queda, essas oportunidades vão surgir. Então, a gente começa a comunicação dizendo, olha, o André falou, ele confirmou, a gente já estava um pouco convicto, um pouco nítido que ia cair, que a Bolsa não ia sustentar nessa consolidação, mas a comunicação ela ficou no seguinte sentido, Tiago, porque eu disse, olha, vai cair e eu não vou vender. Eu também. Eu falei isso. Eu acho que quem assiste o Domingo com a Fia aqui, vai cair e eu não vou vender. E por que que eu... E aí vem a convicção. Por que que eu não vou vender? Porque se eu me virar para a renda, especular contra o mercado, eu vou ficar cego para buscar as oportunidades decentes para continuar com esse ciclo econômico. Então, eu rejeitei a renda. E as minhas indicações, todas elas, foram baseadas para buscar a oportunidade na compra, deixando o mercado cair. E por incrível que pareça, por ironia ou não, a minha melhor performance foi no momento de queda. Porque não foi na alta. Eu perdi para o índice, a minha performance não foi boa, subiu 6%, 7%. Comparando com o índice, por isso do 10, 11, não foi boa. Mas, óbvio, 6% é muito bom, sempre. Ainda mais olhando esse nível de hoje. Mas, a melhor performance foi mais recente quando o meu sol caiu. Porque eu me preparei para a queda. Então, eu consegui ter uma... Consegui abrir a boca de jacaré. A bolsa caiu e eu tive resultado positivo com isso, sem vender. Então, o lado da comunicação, ela fica na convenção do movimento mais longo. Mas, a questão maior aqui, agora, a partir de hoje, é um valor que a gente passou a ser construído ao longo do tempo, que é a da paciência. Eu não vejo outra questão mais forte da psicologia no mercado que não seja o movimento de paciência que a gente precisa ter para hoje. Porque, a gente, como eu disse no início, estamos cegos. a sociedade está sendo levada para um quarto escuro que não consegue ver um palmo adiante. E a nossa missão aqui é dar a luz e a direção. Está sendo um trabalho que eu diria, eu acho que hoje, o mais difícil de todo momento da carreira, por conta dos eventos que vêm fora do mercado e que acabam sendo arrastados para dentro do mercado. Mas, o super ciclo está aí. É um ciclo de extrema expansão e que ele vem de diversos aspectos que vão evoluir, que vão fazer a bolsa evoluir, principalmente pelo lado da tecnologia, que vão, que vai ser no estalo de dedo. Então, eu quero estar preparado para isso. Eu quero estar preparado para esse tipo de movimento. Então, não estou pessimista, mesmo que não estou. eu acho que tem razões muito claras e algumas confissões, obviamente, para acreditar que as quedas vão ser oportunidades. Agora, não estamos no movimento, estamos diante de um movimento complexo, que não é simplesmente escolher boas ações, porque boas ações lá em 2015, 2016, hoje, tem ações que não valem quase nada e eram boas lá. Então, não é simplesmente setar um fundamento, ver o múltiplo e olhar. Eu acho que você tem o quântico, você tem estatístico, você tem a psicologia de mercado, você tem a protagonista e a evolução da macroeconomia. Tem uma série de outras variáveis hoje que são bem mais complexas de serem colocadas e o aspecto político, obviamente, para encontrar essas ações. Então, a complexidade, ela existe, mas eu não me tiraria. Tiago, acho que o otimismo, ele está só começando. Bom, antes de passar para o Vlad, eu queria que você falasse de um dia que marcou aí a sua carreira, tanto como trainer, como analista e agora também CMT, que ser identificado seria meio que o CFA dos grafistas, que poucos no Brasil têm. Queria que você contasse algum episódio aí dessa sua trajetória do mercado. Bom, no episódio, essa história provavelmente alguma você já deve ter que conhecer. Bom, é uma história triste porque acho que todo mundo que está aqui em cima se não tiver uma história triste não está aqui. O que a gente está aqui para contar, dizer que sobreviveu. Mas o fato é que bem no início já da minha carreira, já faculdade, passei para a faculdade, meu pai me deu um carro e eu fui lá e dei um carro para operar na bolsa. e foi operar o mercado de opções. Então, vocês já começam a imaginar a história. Eu, felizmente, eu tive bons amigos na época e para poder passar para eles poderem dizer o que eu absolutamente não deveria fazer. E é óbvio que eu fiz tudo ao contrário. Acho que é assim, eu falo para quem me acompanha, para os meus clientes, todo mundo, todo mundo faz tudo ao contrário. Eu te entendo, porque eu já fiz isso. Mas eu acho que tem um limite. E a história, ela vem, eu operava opções de Telemar, fazendo venda de volatilidade. Telemar, que eu digo, eu operava muito na época. e Telemar, era o Itaú de hoje, uma ação mais líquida. Era que tinha mais negócio e as opções eram que tinha mais liquidez. E eu estava alavancado um para oito nas minhas posições. Óbvio que eu não botava os toques nas minhas operações. É muito óbvio que eu fui um dos caras que aprendi na porrada. Você aprende tomando porrada. e um desses dias almoçando na mesa, operando, estava me dando super bem, super bem ao longo de três, quatro meses. E num belo dia, eu me lembro que eu me alavanquei de tal maneira que a Telemar não podia cair em um e meio por cento. Porque senão eu já entrava no meu limite e tal. Tem uma coisa que eu vou dizer, assim, que quando eu comecei a operar, o broker da época, né, eu vendi meu carro deu 32 mil reais e o broker da época me deu 300 mil reais de margem para operar. Você imagina você ter 300 mil moleque, faculdade ainda, se achando o dono do mercado. Então, e aí agora você imagina alguém fazer uma posição para oito de alavancagem e venda de vol do mercado. Eu já me achava gigante, eu fiquei enorme. E naquele dia, a Telemar aconteceu algum fato relevante que até hoje eu não sei e também não quero saber nunca, porque já me tirou o sono, mas o fato é que a Telemar entrou o leilão, caiu, e quando ela saiu do leilão, ela saiu com 6,5% de queda. Então, quando ela viu com 6,5% de queda, a primeira coisa que você faz é rezar, né, a segunda é congelar no monitor e a terceira é chorar, porque não tem outra coisa para fazer, não tem solução naquele momento, né, aí a quarta você estopa, a quarta coisa você faz é estopar. Então, aquele dia, eu aprendi a disciplina do estop, aquele dia eu aprendi a questão de como você de fato se proteger, e o quanto hoje eu sou muito rígido com esse tipo de operação, as pessoas que ficam ao meu lado sabem o quanto eu sou chato com a questão da exibição do estop e de negligenciar o tamanho de posição, o tamanho de risco. Foi a única vez que eu tomei uma alavancagem enorme no mercado, depois uma outra alavancagem no índice do dólar cheio, operando 100, 200 contratos no cheio, mas é um outro tipo de alavancagem e é uma outra realidade em relação a quando você está montado em uma posição e você tem que desmontar ela. Então, esse foi um dia que realmente me marcou e que o aprequisado deixado é você nunca diligenciar o risco. Por mais consciência que você tenha das coisas, por mais misura de cenário, etc., você ignorar o risco. Hoje é a coisa mais besta do mundo, para dizer outra palavra, na época, nossa época aí, depois do Giba, na época, não das toas, mas um pouco mais para frente, do pregão Viva Voz, eu era um dos operadores de caixinha, eu apertava o botão e falava com aqueles caras lá embaixo e um cliente para mim, Morgan Stanley, na época, chegou para mim e falou, faz a conta para ver, para levar para o limite de baixa. Eu falei, na hora, você vai precisar vender uns 3.700 contratos. Ele falou, bate. Eu bati 3.700 contratos, eu levei para o limite de baixo na época do pregão Viva Voz. Então, quer dizer, uma decisão dessa, olha quantas outras vidas você leva em termos de mercado. Então, o aprendizado que fica ali é a questão do bicho mesmo. A disciplina, a psicologia, a técnica, a estratégia, isso tudo vem de várias etapas da vida, mas nem o stop, a proteção, de fato, é o que faz você trilhar o seu caminho. Bem valioso, Rafa. Vlad, não sei se você está no time dos otimistas, do Super Ciclo, queria, já está? Só para... Então, eu queria, eu ouvi a palavra, ainda não, ainda estou muito otimista. Mas eu entendo isso como a Bolsa não caiu bastante para ficar pessimista. Tem algum ponto que giraria a sua chavinha do otimismo e do pessimismo? Se sim, qual é? E como você vê essa situação dos Super Ciclos, se você está otimista com isso? Compartilha uma história aí com a gente que foi bacana. Sua vivência no mercado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, uma alegria imensa aqui. Eu gostaria de colocar o seguinte, nós seres humanos gostamos de padrões, de identificar padrões onde muitas vezes não existe. E uma grande ilusão da gente é achar que existe previsibilidade no mundo, nas coisas, na nossa vida. E eu humildemente digo que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu não faço a menor ideia. Eu não sei se o mercado vai subir, eu não sei se o mercado vai cair. E eu nunca sou. E eu, na minha visão, acredito que achar, procurar achar o que o mercado vai fazer é o segredo para se incomodar do ponto de vista dos colônicos. Isso traz um peso gigantesco nessa tomada de decisão. Eu entendo que o primeiro passo para o indivíduo deixar de achar o que ele acha que tem que fazer é, número um, se enquadrar. Ou eu vou ser um investidor de longo prazo, vou procurar estudar as empresas, procurar estudar balanço, procurar ler a influência do dólar naquela companhia, se ela paga dividendos, se ela não paga dividendos. Aí eu vou procurar criar uma carteira de longo prazo, respondendo aos meus critérios e fundamentos do que vem a ser uma empresa boa. Comparar, eventualmente, um valor calculado de valuation daquela companhia com o preço que aquela ação está sendo negociada no mercado e, a partir disso, tomar a decisão, sem tentar achar o que o mercado vai fazer. E, do outro lado, a gente tem o trader, ou seja, um indivíduo que vai tomar a decisão procurando operar o preço, a oscilação do valor do ativo, do preço, da ação, do ativo em questão. Eu entendo que o investidor ele procura valor, ele vai procurar montar uma carteira. O trader, ele vai buscar se beneficiar do movimento de preço. E o swing trader é o cara que busca operações de prazo mais curto, via de regra uma operação de swing trade é aquela que as minhas operações de swing trade demoram na média cinco dias, cinco dias úteis. E, se eu tentar adivinhar o que o mercado vai fazer no futuro, eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar. Isso vai trazer um impacto muito grande. Certo? Na minha tomada de decisão. Porque na maior parte das vezes, ou eu vou errar ou eu vou acertar muito pouco. Você já tenta ficar com 50%, né? Cara em coroa. Certo? Então, a chave pra vencer isso na minha visão é ter um plano de atuação. É ter uma estratégia operacional. Aonde esteja bem definido aonde que eu vou entrar, o que o mercado tem que fazer, aonde que eu vou estopar se o mercado vier com prejuízo e aonde eu vou encerrar se o mercado for pro meu alvo. Isso, na minha leitura, tira aquela pressão de tentar adivinhar o que o mercado vai fazer. Certo? O grafista, né? Ou o trader, ele precisa operar para os dois lados. E existe uma grande resistência da maior parte das pessoas em operar na ponta vendedora. Em apostar na queda dos preços. pessoal, operar na venda é muito gostoso. Quem já operou na venda aqui? Alguém já operou na venda? Só quem operou na venda já sabe o quão saboroso é lucrar com a queda dos preços. Porque os preços caem muito rápido. Certo? E, tirando a responsabilidade de tentar achar onde o mercado vai virar, eu acho que essa parte de estelagem é muito grande. Na minha visão, é uma ilusão tentar achar esse ponto de virada porque é um chute. É um chute. Não deixa de ser um chute. Pode ser um chute educado. Pode ter os argumentos econométricos, pode ter um argumento econômico, grafista, mas é um chute. Certo? Então, na minha visão, o cara precisa ter um argumento objetivo. Quanto mais objetivo for a tomada de decisão dele, menor impacto das suas emoções na tomada de decisão. Essa é a grande, na minha visão, obviamente. E em relação a uma experiência bacana... Só antes de entrar. dentro dessa visão, qual é a maior probabilidade de como você está vendo o mercado nesse momento? Se a adivinhação pode te gerar essa frustração? Como você está vendo nesse momento? No mercado, no cenário atual, a tendência é de baixo. Então, não há argumento nenhum para a compra. Zero. E eu sempre digo, pode ser que amanhã eu vou de ideia. Tranquilamente. Se o mercado der sinais, eu não tenho preconceito nenhum. Zero. O mercado pode cair, pode cair, tem que ter movimento. Tem que ter momento. O trader precisa de momento, aquele movimento que sai do ponto A para o ponto B no menor tempo possível. Isso é momento, é velocidade, é direção. A pior coisa que tem é o mercado lateral, que foi o que a gente teve agora. Então, a gente estava impactado. Estava estagnado até o mercado perder o suporte agora. Perdeu o suporte, as coisas andaram, tudo fluiu. em relação ao evento, o último bacana a ser mencionado é Petro, a gente estava vendido na Petro. E para muitos, a gente está só contando uma história bonita aqui. Foi quando? Foi quinta-feira passada que saiu o evento do cara da Petro, o... Parente. Parente. Ele foi, ele saiu na sexta-feira, logo depois. Isso. Eu estava vendido em Brasil Foods. e nem todas as ordens dos clientes que estavam vendidos no day trade. No day trade. E nem todas as ordens dos clientes foram executadas. Brasil Foods subiu naquele dia. No intraday entrou em leilão. Não sei se tem alguém que lembra. No intraday ela entrou em leilão e a gente foi obrigado a manejar aquela posição. A gente não dobrou risco, foi tentando lidar com aquele estresse, com aquele desconforto da maneira mais racional possível. Foi um pacto desconfortável? Obviamente que é. Mas trouxe um ensinamento muito grande. Um, não lembro quem é que falou aqui, cuidado com a alavancagem. É um indivíduo que eventualmente esteja muito alavancado e a sua hora vai chegar. Não tem saída é uma questão estatística. Se você está muito alavancado e o cara sempre alavancado é uma questão estatística. Em algum momento o mercado vai vai dar aquela alfinetada que você não suporta. Então, a minha mensagem é ou eu vou ser investidor ou eu vou ser trader. Não que um não possa fazer as duas coisas, mas eu acho complexo. Se for ser isso, na minha opinião, tem que ter conto em duas corredoras diferentes. O trader especialmente precisa ter um modelo mais objetivo possível, não que um fundamentalista também não precisaria, para que isso foque em neutralizar a necessidade de tentar, entre aspas, adivinhar o que o futuro vai nos prover. porque eu não sei se eu vou voltar para casa e garanto, ninguém aqui sabe. Essa é a grande verdade. Bom, então como já veio dali para cá, agora voltar do Rafi para o André, que a gente já está nos cinco minutos finais. Eu queria que, como o Giba vamos dar a pergunta, porque ele já passou um recado para a plateia, mas eu queria que o Rafi e o André deixassem um recado para fazer algum ensinamento ao que vocês tiveram de grande valia que vocês queriam compartilhar aqui com o público do Master Trade. Bom, o Swing Trade, a gente está falando de Swing Trade, acho que o Swing Trade está um pouco diferente hoje do que a gente via ao tempo. A cliente corretora, na qual o André está representando, eu já estava nele, trabalhando junto, a cliente corretora mudou o mercado como foi o aspecto para a trade. Mudou o home broker, fez o sistema de garantia, alterou, remanejou todo o sistema para você operar com tranquilidade, sendo um trader. E o próximo movimento na minha avaliação agora vai ser de cima do Swing Trade, porque a gente está falando de um movimento de ciclo, um próprio movimento de down-seconomia. Eu imagino que esse próximo movimento vem para o Swing Trade. Os investidores estão muito mais exigentes hoje para serem Swing Trader, eu diria. E o que, uma coisa que eu, hoje em dia eu não faço tanto, mas é porque está tão na veia, mas é uma coisa que eu levo, deixo como aprendizado aqui para vocês, é o diário de trading. Porque essa é a única maneira de você se autoconhecer, você está fazendo um favor para você mesmo, você está fazendo um favor para a sua vida, para você pessoalmente, porque às vezes você passa a se conhecer na alma, no seu DNA, na espinha dorsal, quando você se coloca em situações de grande estresse para você ver a sua reação. O diário de trading, ele é a única maneira, na minha opinião, de você se autoconhecer, estar preparado para todos os movimentos que tiver de vir no mercado. e como é que ele se põe? Você tem o mercado, o que você vai fazer se der errado, o que você vai fazer se a coisa der certa, se o trade não dá a favor, qual é a manutenção dele, se o trade não dá a contra, qual é a manutenção dele, e aí no momento em que você finalizar ele, você escrever as suas angústias, os seus desafios, o que aconteceu, etc. Mas o diário é um diário mesmo, fala com ele ali, diz que você é um verdadeiro idiota e diz que você é um cara o melhor do mundo quando você acerta a ela, mas passe tudo para essas palavras porque quando você tiver um domingo, um sábado, mercado fechado, cabeça fria, feliz com alguma coisa ou triste, você retomar a sua leitura, você vai passar a ser autoconhecer e se preparar para os outros movimentos. A Vem, o Levin Williams, conhece o Levin Williams, Sim, claro. O trade americano, ele coloca que se você quiser ler o melhor livro de análise técnica da sua vida, faça um plano de trade. Acumule experiências, aquilo vai se tornar o seu melhor, o melhor livro de análise técnica que você vai ler na vida. É o seu plano de trade. Se a gente está no mercado e procura padrões, seja por lá de análise técnica ou até usando fundamentos, etc., pode ter certeza que você vai encontrar diversos padrões no seu diário. Em você. Porque é você. Então, isso é o grande diferencial da minha vida, é a maneira como eu consigo me conhecer, é a maneira como eu chego, coloco ali e digo assim, isto aqui não é para mim. Eu não vou me meter mais nisso. Ponto. Viro a erva e vou para este mercado. Isto aqui é meu parque de diversões, isto aqui é para mim, isto me serve, isto vai me tirar dinheiro, mas também eu vou pegar dinheiro. mas saber o que não é para você é fundamental. Pior coisa que tem, você está perdido. Então, eu deixaria esse recado em termos de aprendizado, coisas que fazem a diferença na minha vida e que constroem você ao longo do tempo, conforme for a sua vida de trade. Bom, a gente tem mais um minuto. André, queria que você deixasse o recado e o Giba não vai escapar da pergunta final, mas deixa, qual o recado que você queria deixar para o público do Master Trade? Eu acho que todo mundo fala uma coisa que é extremamente importante, a gente não faz ideia de para onde o mercado vai, o que importa é o que você vai fazer se ele for para cima e o que importa é o que você vai fazer se ele for para baixo, está certo? Mas eu posso esperar, eu espero que ano que vem, no próximo evento do Master Trade, a gente esteja em uma condição muito menos nebulosa do que essa que o Rafi falou, uma situação muito mais clara, com a Bolsa, sei lá, lá para cima, sei lá quando subiu o bolso, porque a Bolsa para cima significa que as empresas estão performando melhor, dando mais lucro, portanto, a economia vai indo bem, tem mais gente empregada, mais gente com dinheiro consumindo mais, podendo ter uma educação melhor, saúde melhor, está certo? E se isso acontecer, vai ser muito bom, a gente vai poder comprar. E se não acontecer, também, como trader, e como analista, vai ser pouco também, porque a gente vai poder vender, está certo? O que não pode, é ficar de lado, é isso que a gente torce para que não aconteça mais. Giba, o relógio já está piscando aí, mas eu queria deixar uma pergunta final para você, já teve no painel, respira, emocionante. Você escolheu ser analista, você deixou de ser trader para virar analista, porque você gosta desse contato com o público. Então, qual o legado que você quer deixar para o público que te segue? Valeu, obrigado pela pergunta, tem três segundos sem arfar para falar. É paixão, realmente, o que me moveu, tudo foi paixão. Eu comecei como corretor, das maiores corretoras de índice, cai meio que de paraquedas no mercado, e a gente sabe se a gente gosta de operar ou não dessa maneira. Como eu falei, meu chefe, uma vez me contupou, escolhe o que você quer ser, trader ou broker. Cara, naquele dia eu falei, a razão me manteve como broker durante um tempo, mas eu continuei estudando e o mercado, por que o Giba hoje não é trader? Todo mundo tem um dia, por que você não opera para você? Esse dia vai chegar, um dia eu vou me aposentar de corretora, vou cansar disso, e eu vou ficar sozinho no meu computador operando para mim porque eu gosto, porque eu desenvolvi meus padrões, eu desenvolvi meus sistemas, eu sei como deve se comportar o mercado nos padrões de alta, de baixa, se tiver uma crise, se tiver um terrorismo figurado, é uma paixão você saber onde você vai investir o dinheiro, eu queria ter mais uma hora para falar, não vai ter, eu tenho algumas histórias bem legais, depois se vocês quiserem, comento, gravo um webinar, sei lá, a gente marca, que é a história da primeira vez que eu tive 5 mil reais que eu ganhei a mais no mês como corretor e eu olhei para aquele dinheiro na conta quente, o que eu faço com esses 5 mil reais aqui, todo mundo aqui comprou opção pela primeira vez, e eu comprei 5 mil reais uma opção a 5 reais, Petrobras um quilo, e ela caiu para 20 centavos, eu comprei mais 10 quilos, eu ganhei uma fortuna, enfim, eu comecei de uma forma errada, acabou tendo certo, eu falei, cara, eu fiz alguma coisa errada ali, a gente tem que estudar os padrões e se preparar para os movimentos, eu jamais imaginei que aquela opção ia cair, mas eu me apaixonei pelo mercado, pelas oportunidades que a gente tem de fazer muito mais do que num simples emprego, emprego você vai ganhar o que? O bônus da empresa dividido é um, dois, três salários, mas se você é um trader, você está em casa, você pode morar numa casa com piscina, tem uma Ferrari, pode, pode sim, o COS fez a grande sacada, por que vocês não podem fazer a grande sacada de vocês? Conteúdo, mais uma vez, não deixe de ver todos os cursos da InfoMoney, não fica lá assim esperando, eu conversei com várias pessoas aqui, ah, Giba, eu fiz teu curso, estou no módulo 3, falei, cara, por que não acabou o curso? Tem que fazer tudo, chegar no 8, você vai aprender a operar, fazer o módulo do coach, sabe, que é a gestão de risco, vocês tem que ver o curso do André, o curso de todo mundo, do Tim, do Léo de opções, vocês vão montar o setup de vocês, parar de depender dos outros, falar, eu entro aqui, será que todo mundo fala isso aqui? Qual o nível de entrada, qual é o alto, qual é o stop? Sai daqui falando isso, onde eu comprar, onde eu vou sair, onde eu vou estopar? É o robô, vocês vão ser o próprio robô de vocês, será que vocês vão construir um setup vencedor? quem é que acha que pode construir um setup vencedor? Para a gente fechar, quem não acha que pode construir um setup vencedor? Quem acha que não pode construir? Parabéns, é isso que a gente quer de vocês, boa sorte. Muito obrigado, Vlad, Rafi, André, Giba, obrigado pela aula, e obrigado a todos vocês, por acompanhar mais uma palestra. Obrigado, tá gostado, né?